Liturgia do dia 6 de fevereiro, São Paulo, Evangelho, São Marcos 6, 53-56 Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. O bem que se fez num dia, é semente de felicidade para o dia seguinte. Concedem-nos, Senhor nosso Deus, adorar-vos de todo o coração, e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Evangelho, Marcos 6, 53-56 Aleluia, Aleluia, Aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Mateus 4, 23 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Jesus e seus discípulos navegaram para o outro lado e chegaram à região de Genezaré, onde a portaram. Assim que saíram da barca, o povo reconheceu. Percorrendo toda aquela região, começaram a levar, em leitos, os que padeciam de algum mal, para o lugar onde ouviam dizer que ele se encontrava. Onde quer que ele entrasse, fosse nas aldeias ou nos povoados, ou nas cidades, punham os enfermos nas ruas e pediam-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla de suas vestes. E todos os que tocavam em Jesus ficavam sãos. Palavra da Salvação Santo do dia 6 de fevereiro, São Paulo Miqui e companheiros Oração Bendito seja Deus, que concedeu a São Paulo Miqui e seus companheiros o grande dom da firmeza apostólica. Concedem-me ser sempre um corajoso apóstolo de vossos caminhos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Preces da Comunidade Irmãs e irmãos, roguemos a Deus que ouça os nossos pedidos e nos atenda, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, nossos bispos e todo o clero, com todo o povo confiado a seus cuidados, pelo Brasil, e todos que trabalham e cuidam do Brasil. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto